Chama o Miguel, olha hein, governador Valadares, no bairro Vila Isa, a polícia militar fechou o cerco contra um casal suspeito do crime de tráfico de drogas. O curioso nessa ocorrência é que só a quantidade de entorpecentes, que é parte do material apreendido, né, foi avaliada em quase 200 mil reais. É, a polícia que avalia, isso aqui vale tanto, tanto. Miguel vai contar aqui, ó, ó o Miguel chegando. Miguel, Miguel, como diz os meninos da edição, é o tal do quebrando a banca. Bom dia pra você, Miguel. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Realmente, a banca foi quebrada no bairro Vila Isa, tudo isso por consequência de uma denúncia anônima da população que informou que a mulher estaria entregando o entorpecente para uma pessoa que não teve nem a idade divulgada, o nome divulgado também, logicamente, e nem o local. Mas com isso, a polícia montou uma operação, fez um cerco bloqueio, mas quando a mulher percebeu a presença da polícia, ela fugiu em alta velocidade. Aí outra equipe foi acionada e abordou a mulher. Durante a fiscalização, dentro de uma mochila que estava com ela, os policiais recolheram três barras e meia de pasta base de crack, que segundo o boletim de ocorrência, geram em torno de quase 200 mil reais. Ela também disse que na casa havia outros entorpecentes, então a polícia foi até a residência dela, só que o homem não estava e lá foram encontrados outros materiais. Mais de 6 mil reais foram apreendidos, porção de maconha, outros entorpecentes, faca, estilete, balança de precisão e vários apetrechos relacionados ao tráfico de drogas. O sargento da polícia militar, o Egídio Costa, atuou nesta ocorrência e tem outros detalhes e vai contar para a gente agora. Diante dessas informações, essa motocicleta foi avistada próximo ao Banco Itaú, ali nas margens da BR-116. Ela foi identificada e foi abordada no momento que ela tentou evadir. Ela foi perseguida, foi alcançada e quando foi proceder a abordagem, numa sacola plástica estava lá uma barra de substância semelhante a crack. Como as informações que a gente tinha, a gente foi colhida durante a denúncia, ela estaria traficando droga na casa, na residência dela, próximo ali na rua Niso Peçanha. As equipes foram até esse local, foi feita a varredura na residência desta autora. O compasso, que seria o marido dela, não foi encontrado, mas foi encontrado mais uma quantidade de droga lá, mais três barras da mesma substância, cocaína, maconha e mais ou menos um pouco mais de 6 mil reais em dinheiro. Ela assumiu, falou que era de propriedade dela mesmo, que ela estava fazendo realmente a mercância desse entorpecente aí. Ela já tem uma passagem só por ameaça, né? Então, ela já estava há um tempo, de acordo com as denúncias aí, ela já estava há algum tempo já fazendo essa mercância dessa droga aí. E hoje, para o conforto do cidadão de bem, para o bem da população de bem, ela foi retirada de circulação. Pois bem, Nico, com a retirada dessas drogas de circulação, prejuízo para o tráfico de drogas, né? De cerca de 200 mil reais, como consta na ocorrência. E tudo isso é o resultado de uma denúncia anônima da população. Paz para o bairro Vila Isa, Nico. Paz para o bairro Vila Isa e talvez para quem está desinformado, Miguel. Não é o caso da nossa audiência, não. A nossa audiência está sempre bem informada. Ah, Nico Almeida, o que interfere no negócio de avaliar em 200 mil? Ué, porque normalmente esse dinheiro é investido na própria geração de crimes, né? Compra de armas e por aí vai, né? Assim diz a polícia e a justiça em algumas condenações já comprovou, né? Que esse recurso é usado de outra forma. Por isso, então, a razão de dizer aí, está avaliado em tanto, é um prejuízo. Significa um prejuízo, né? Pelo menos do ponto de vista de quem está do lado do bem, né? Miguel, obrigado. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Miguel Braz.